Tudo bom pessoal, espero que todos estejam bem, mais um vídeo para o canal e hoje você vai gostar desse vídeo porque pimenta no olho dos outros é refresco e nós vamos ver os principais erros do Super Grande Mestre violando regras do xadrez. Hoje um vídeo sobre regras do xadrez. Muita gente, eu estava pensando esses dias, muita gente só joga online, nunca jogou às vezes um torneio e não sabe uma outra regra, então esse vídeo vai para você. Aliás, já deixando um spoiler, uma dessas regras eu não sabia em pleno Mundial, joguei um Mundial na Espanha na categoria de menores, lá quando fui campeão brasileiro na categoria sub-12 ou sub-14, não me lembro agora qual foi o Mundial e eu violei uma regra e me dei mal, eu vou mostrar para vocês, mas vamos por partes, como diria Jack, vamos lá então, vamos ver o vídeo junto, eu vou fazer um react e vou explicando as regras, vamos começar com uma do Caspinha, Topalov e Kasparov pessoal, Topalov e Kasparov, deixa eu dar o play aqui, bora, bom, olha lá, vamos entender o que está acontecendo antes aqui, o Topalov do lado esquerdo ele joga dama G2, ele está ameaçando torre H1, o Kasparov se não me engano jogou o bispo F4 para voltar e defender, vamos ver aqui, olha lá, e o peão do Topalov está quase coroando aqui em cima, hein, olha lá, ó, o Kasparov com 10 segundos no relógio, vocês estão vendo ali em cima, né, 7, 6, jogou o bispo, check, o bispo volta defendendo e agora, olha lá, ó, vocês viram o que aconteceu? Vocês viram o que aconteceu? Vamos lá, ó, vou mostrar de novo, ó, olha agora, o Topalov, ele vai coroar o peão e não vai terminar o movimento, ele não vai substituir pela dama e vai apertar o relógio, isso constitui um lance legal, né, olha lá, olha lá, e depois ele trocou, mas ele já tinha apertado o relógio. Agora, o que é mais engraçado é a reação do Kasparov, o Kasparov levanta, como, ó, você acabou, perdeu e tal, está explicando, é, você apertou o relógio antes e tal, perdeu, o Topalov pede desculpa e o Kasparov ganha um ponto. Só que, pessoal, está errado isso, está errado, mas, assim, não vou dar a culpa para o Kasparov porque a regra mudou. O que aconteceu? Antigamente, na época que o Kasparov jogava, se você fizesse um lance ilegal ali no relâmpago, você perdia a partida ali por causa do peão coroando, você não completou o movimento. Hoje, não, hoje você leva uma penalidade no relógio, tá, então o Kasparov, na realidade, não deveria ter ganho essa partida, o árbitro deveria ter dado tempo aqui para o Kasparov, né, ao invés de dar a derrota, né, porque é a primeira, é a primeira multa. Vamos ver a próxima. Magnus Carlsen e Kosteinjuk. Olha lá, ela toma o peão agora, hein, agora, olha o lance do Magnus, ah, é depois, ele joga a torre aqui. Opa, olha lá, o que que aconteceu? Foi muito rápido aqui, né, o Magnus, depois desse lance, ele vai pegar nessa torre, que vocês estão vendo aqui com o House, e ele vai voltar essa torre, só que se ele volta a torre, ele vai levar a dama, toma a dama, e depois que a torre pega, a torre pega a torre, né, ele perderia uma torre se voltasse a torre da terceira fila. Então, o Magnus vai pegar na torre da terceira fila, mas logo em seguida, ele vai mudar a ideia, ele vai tentar pegar na torre de E1, isso não pode, isso é derrota. Então, ó, vamos voltar aqui, olha o vídeo, olha a mão do Magnus, hein, olha a mão do Magnus, a mão direita, ó, é agora, pegou a torre na terceira, voltou e mudou a torre, tá vendo, não pode, não pode, aí perdeu, olha lá, em câmera lenta, olha lá, olha lá, em câmera lenta, ó, o Magnus pega na torre da terceira fila agora, e depois ele volta e muda a peça, aí já não pode, derrota. Isso estava valendo o campeonato mundial, hein, campeonato mundial de blitz de 2009, o Magnus ainda não era campeão do mundo, mas já era um dos melhores, tá. Já era top 10 do mundo, aí. Vamos ver a próxima, ah, essa aqui é bem famosa, Aronia e Nakamura, né, é um final de torre, estava empatado, é um empate difícil, mas depois que o Nakamura pega no rei, ele está perdido, olha lá, porque ele tem que jogar com o rei, não podia jogar com o rei, ele tinha que jogar a torre, na terceira fila, né, para empatar. E tem uma curiosidade aí, que depois o Nakamura contou, ele falou que o Aronia falou um palavrão ali, falou um palavrão para ele. Mas vamos... Mas aqui, vamos voltar para vocês entenderem, deixa eu voltar aqui. Então, o que que acontece? Nesse final aqui, nesse final, ele não poderia mexer o rei, depois que mexeu o rei, ficou perdido, ele teria que ter voltado a torre para segurar a terceira fila. Ele chegou aqui e tocou no rei, ele já percebeu que fez caca e quis dar uma de que estava arrumando a peça, olha lá, essa foi feia, essa foi feia. Na Nakamura, ó, ele pegou, depois fingiu. Só que qual que é a regra? Se você quiser arrumar uma peça, você tem que pedir licença antes. Não vale você pegar na peça e depois falar licença, tá? Isso não existe. Então, ele vai ter que jogar com o rei e essa partida ele vai perder para o Aronia. Agora, eu fico inconformado de ele fazer isso, olha lá. Olha lá. Agora, essa coisa do palavrão, quem disse foi o Nakamura, né? Também a gente não sabe. Nakamura não tem uma boa fama entre os grandes messes lá, tá? Ele... O pessoal reclama muito do Nakamura e essa galera de alto nível. Então, olha lá. Bom, enfim, vamos para a próxima. Vamos para a próxima. Vamos para a próxima. Acho que vai ter mais uma no Nakamura. Ah, é. Ah, esse aqui é legal também. Olha lá, o Vidite, que jogou contra o FIA na Copa do Mundo, e o Naka, né? De novo. Essa aqui é curiosa, olha isso. Essa é incrível. O grande mess desse calibre vai fazer... Olha o que o branco vai fazer. Olha o que o Vidite vai fazer agora, ó. Ó, ó. Olha onde ele jogou o rei. A mais engraçada é a cara do Nakamura. Não entendeu nada. Jogou o rei numa casa que o outro rei está atacando. Proibido, né? Ó, agora está aplicando a regra moderna. Olha lá. Ele não perde a partida, mas leva uma penalização ali no relógio, né? É uma regra que mudou. Bom. Beleza. Vamos para o próximo. Vamos para o próximo. Eu só vou mostrar a cara do Nakamura, hein? Essa cara não teve preço, né? Olha lá. As caretas que o Nakamura faz, ó. Ó. Vamos voltar aqui, porque essa não tem preço. Olha a cara do Nakamura. Olha que o Vidite jogou esse lance totalmente regular. Olha lá. Essa foi legal, né? Vamos para a próxima. Vamos lá. Deixa eu ver a próxima com vocês. Ah. Ó. Essa de todas é a única que eu fiquei... Eu não gostei dessa, tá? Essa aqui eu acho que foi mal intencionada de verdade. Essa... Foi o seguinte. O Magnus contra o Inar Kiev, hein? Olha o que vai acontecer. Nessa posição, o Magnus está de brancas e o Inar Kiev de pretas. E o Magnus está esmagando o Inar Kiev. Está com uma torre na sétima. As peças melhor colocadas. Está melhor o Magnus aqui. Típica posição que ele gosta de jogar, né? E o Inar Kiev... Ó. Eu vou dar play e depois eu explico. Olha lá. Ó. E em blitz, você não quer pegar o C6. Você preferiria lites contra o Bishops. Isso eu tenho certeza. Ó. O Magnus toma o bispo. O King C6. O King C6. O King B6. Cheque. O King B6. Levou um tático em Inar Kiev, ó. Olha lá. Os comentários ficaram doidos aqui com essa. Bom. Agora eu vou explicar. Olha o que aconteceu nessa partida. O Magnus deu um tático, tá? O Magnus nessa posição achou o fantástico. Lança e torre e toma B7. Qual que é a ideia? A ideia é que depois que a torre captura aqui, você toma a torre de E8 com o Bispo e a sua torre de B1 está dando o descoberto. Você ganha um peão inteiro. Na realidade, tanto faz. Se ele capturar com o Rei ou com a torre, vai levar o descoberto do mesmo jeito. O branco está completamente ganho. E olha o que o Inar Kiev fez. Olha o que o Inar Kiev fez. Na hora que ele levou o cheque. Olha lá. Aí, nessa hora que o Inar Kiev levou o cheque, em vez de fazer um lance legal, ele pegou o cavalo e jogou em E3, dando o cheque. Ou seja, ele fez um lance ilegal. E olha lá. Ó, lance ilegal. Se o Magnus chamasse o árbitro agora, o árbitro iria punir o Inar Kiev. Mas olha o que aconteceu. O Magnus tirou o Rei. O Magnus tirou do Rei. Ou seja, o último lance legal foi do Magnus. Essa regra era absurda. E eu comentei no início do vídeo com vocês. Foi por causa dessa regra que eu perdi. Eu perdi uma partida no Mundial assim. Eu joguei o campeonato de Blitz. No Mundial de Menorca. Inclusive, foi um Mundial... Foi Menorca ou Europeu Sadeu Mar? Foi um dos dois mundiais ali. E o meu adversário fez um lance ilegal. Eu estava também completamente ganho. E eu fiz o lance ilegal logo em seguida. E eu perdi a partida, né? Então essa regra, a FID depois mudou por causa dessa partida. Mais uma curiosidade, tá? O pessoal ficou tão revoltado com essa partida que a FID decidiu mudar essa regra. E, se não me engano, mudou a tempo para mudar o resultado dessa partida, tá? Porque, pelas regras vigentes, o Magnus perdeu. Olha lá. O Inarchiev acusou o Magnus de ter feito o último lance ilegal. E o Magnus perdeu. Olha lá. Essa regra estava muito errada, né? O camarada faz algo sujo depois e ganha a partida, né? Isso aí foi um absurdo. De todos os vídeos aí, acho que essa é a mais absurda. Olha lá. O juiz está falando ali, né? Olha lá. O juiz explicou, deu derrota para o Magnus. Era a regra da época, né? Então. Bom, era a regra da época e assim. Mas depois a FID vai mudar essa regra. Hoje, como é que funciona? O último jogador que fez o lance ilegal, ele vai dar tempo para o outro. O juiz vai dar uma penalidade no relógio ali, em vez de dar a derrota, né? Muito bem. Vamos ver agora a próxima. A próxima é entre aluno e treinador. Na época o... Ah, não. Essa aqui é a outra. Estou confundindo. Vamos lá. Carlsen e Peter Swidler. Um blitz. Nessa época o Magnus ainda não era campeão do mundo, hein? Essa eu não estou lembrando o que vai acontecer. Está o tabuleirinho aí do lado direito. Vamos ver. Ah, o Magnus tomou a dama. Tá. Ah, tá. É, essa aqui não teve nada de mais. É que o Magnus foi o gentleman também. O que aconteceu? O Peter Swidler tomou a torre e não coroou. Está vendo que o peão chegou na oitava? E ele fez exatamente o que o... O que o Topalov fez na partida com o Kasparov. Olha lá. Só que eu não lembro se nessa época tinha mudado essa regra ainda ou não. Mas, enfim, está lá. Ah, é o Nipo. É, olha lá. Ele toma aqui, né? Ele toma. E o Magnus seguiu como se nada tivesse acontecido. Beleza. Beleza. Nada de mais essa aqui, né? Vamos para a próxima. Ah! Danil Dubov. Ó, essa vai ser a mesma coisa do Inarchiev. Olha lá. O Dubov, ele está de pretas aqui. O Dubov está de pretas, joga Bisto Tom a Peão. É um final difícil aqui, né? Ah, olha aqui. Essa é o que aconteceu. O... O Dubov, ele deu check aqui com o peão. No rei, né? E o outro jogou Torre Tom a Peão check. Olha lá. Ele vai chamar o árbitro e ele vai explicar. Confusão, né? Vida de árbitro não é fácil também, né? Olha lá. Bom. E aí foi. Tá vendo, né? Essa... Esse caso é complicado. Bom. Vamos ver o próximo. Opa, o próximo acho que é... Campeonato Feminino ali. Junina. Joga muito essa mulher, hein? Opa. Ah não, mas esse aqui eu não tinha... Nossa, ela jogou. Ah! Olha o que aconteceu. É, de novo, né? Ela não... A chinesa não sabia que mudou a regra, né? O rei das brancas voltou na casa que o cavalo estava atacando. Deixa eu voltar aqui pra vocês verem, ó. Olha lá. O rei voltou pra essa casa e o cavalo de E4 tá atacando essa casa de C3. Então o lance é ilegal. E a chinesa vai pensar que ganhou a partida. Olha lá. Ó, ela vai até estender a mão. Ela estendeu a mão pra acabar a partida, só que... A unida de brancas sabia da atualização da regra, né? Então eles vão continuar a partida e vai levar uma punição no relógio da jogadora. É, ela pensou que ganharia a partida imediatamente, mas a regra mudou. É, a confusão, essas alterações de regras às vezes, né? Às vezes a gente pensa que ganhou, depois não ganhou mais. Então hoje, essa regra dá tempo no relógio, né? Não dá a vitória instantânea como era antigamente. Então tá aí. Vamos pra próxima. Ah, essa aqui. Essa é a famosa, né? O Magnus... Tá jogando de brancas. Ele tá num final bem interessante. Torre contra bispo, né? E peão. E ele vai jogar a torre na casa errada. Fica vendo, ó. Ele vai jogar o rei na casa errada. Ó. Ele mudou. Só que ele já tinha soltado da peça, tá? É, essa regra é bom saber porque acontece direto, né? Olha lá, ó. Se você soltar a peça, você não pode mudar mais o lance. Ó. Ele soltou o rei claramente. Só que se ele soltar aqui, ele leva um cheque com o bispo nessa casa em F2 e o bispo ganha a torre e ele perde a partida. Então ele jogou e percebeu a caca que ele fez e depois tentou mudar, só que aí já é tarde demais, né? Olha lá. Não pode, né? Aí. Aí isso não pode. É proibido fazer isso, né? Ele fez isso também. Tá vendo que não é a primeira vez que o Magnus faz isso, hein? Ele tem esse costume. Mas ele mesmo percebeu depois e voltou, né? Então, tá aí, pessoal. Tá aí. Bom, basicamente é isso. Um vídeo de regras, xadrez e curiosidades. Se você curtiu, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Um abraço pra todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.